Royd Lloyd Royd Lloyd, roído roído, é um conheci-membro dos TRT de Vanden Heist com a designação Y, They Yourself. Ele é o irmão gêmeo idêntico mais novo de Lloyd Lloyd. Desde o nascimento, Royd e seu irmão mais velho, Lloyd Lloyd, eram indistinguíveis um do outro, mesmo para a equipe médica que os deu à luz e seus próprios pais. Aos cinco anos, os irmãos perceberam que eram perfeitamente idênticos porque ambos inconscientemente começaram a imitar um ao outro antes mesmo de nascerem. Quando tinham doze anos, descobriram que podiam não apenas imitar uns aos outros, mas também outras pessoas. Embora ambos pudessem copiar as aparências, apenas Royd poderia replicar as memórias e a personalidade das pessoas, enquanto Lloyd poderia copiar seus poderes e técnicas. Aparência Royd é um indivíduo alto e bastante esbelto, cuja cabeça é completamente careca e apresenta um terceiro olho aparentemente tatuado no centro da testa. Cada uma de suas orelhas é envolta por uma cobertura circular, semelhante a um fone de ouvido, cercada por uma guarnição de cor escura. Seu traje é uma variação do uniforme branco típico dos Territir, incluindo o manto com capuz da ordem. Durante a infância, Royd tinha cabelos curtos e claros com franja repartida ao meio. Algum tempo depois dos doze anos, ambos os irmãos ganharam uma pequena cicatriz na testa, exatamente onde o terceiro olho seria colocado mais tarde. Personalidade Royd é um indivíduo dedicado e leal, segurando Yamamoto apesar do grave risco que isso representava. Ele também teve grande orgulho em ser elogiado por Ivasha por lutar contra um oponente tão grande. A Guerra de Sangue de Mil Anos Depois que o capitão da 11ª Divisão Kempashi Zaraki derrota três do Territir, Royd, disfarçado de Ivasha, o enfrenta na batalha. Logo depois, Kempashi é facilmente derrotado por Royd, que segura o homem ensanguentado no alto pela garganta. Afirmando que ele considerou o capitão o primeiro entre os poderes especiais de guerra, Royd conclui que deve ter o superestimado, dado o estado patético atual de Kempashi. Declarando que a Soul Society está à beira do colapso, Royd é interrompido pela chegada do capitão comandante Genusashi Jekuni Yamamoto, que anuncia que veio para ariquilá-lo. Imediatamente emboscado de cima por três Territir, Yamamoto os incinera sem esforço com Rijinjaka. Imperturbável pelo infortúnio de seus companheiros, Royd diz que eles são tolos lamentáveis que deveriam saber que não deveriam se intrometer em sua batalha. Observando o olhar desapontado de Yamamoto, Royd não se surpreende quando Yamamoto ataca, ferindo o antebraço de Royd, e afirma que nunca valorizou a vida de seus próprios subordinados, embora sua crueldade terminasse hoje, levando Royd a afirmar que Yamamoto ainda se permite ser consumido pela raiva, assim como no passado, apesar de envelhecer. Negando isso, Yamamoto o ataca novamente. Mal capaz de evitar o próximo ataque de Yamamoto, Royd manifesta sua arma espiritual. Quando Yamamoto reconhece essa ação, Royd observa que Yamamoto parecia estar esperando que ele sacasse sua lâmina. Confirmando isso, Yamamoto diz que fez isso para garantir que destruiria Royd inteiramente e ativa sua bancais, Zanka no Tashi. Quando Jugron Asholto questiona se a lâmina queimada que Yamamoto impunha é realmente uma bancai, Royd o avisa para não subestimá-la antes de detalhar sua capacidade de incinerar qualquer coisa que corte em uma explosão de chamas. Notando que Royd deve ter visto esta bancai mil anos atrás, Yamamoto pergunta se ele realmente acredita que será o mesmo que naquela época antes de afirmar que Royd pode levar o próximo golpe de Zanka no Tashi e descobrir se ele realmente quer descobrir se sua bancai é a mesma de mil anos atrás. Evitando os ataques de Yamamoto, Royd se pergunta por que nenhuma chama saiu da lâmina quando sua capa foi cortada e se a bancai poderia realmente ter mudado nos últimos mil anos. Reafirmando que não há Zampakut com o Shikai e bancai que não são relacionados, Royd percebe que o verdadeiro perigo está na ponta da espada depois de ver os escombros que tocou foram instantaneamente obliterados. Confirmando que as suspeitas de Royd são verdadeiras, Yamamoto explica a habilidade de Zanka no Tashi, Higashi diz que nem mesmo Blutveni pode se defender contra isso. Desanimado, Royd afirma que ele simplesmente tem que cortá-lo sem tocar na espada e ataca Yamamoto, apenas para expressar choque ao ver que seu ataque não fez nada, descobrindo que a metade superior de sua própria espada havia sido incinerada. Dizendo a Royd que ele é muito ingênuo e deveria ouvir quando os outros falam, Yamamoto diz que deve haver um moeste se houver um leste antes de tornar Zanka no Tashi, niche visível. Como Royd percebe que apenas Blutveni o impediu de ser incinerado mesmo à distância, Yamamoto pergunta por que ele está apenas olhando e afirma que Royd seria morto mesmo se ele corresse. Disparando um Eilig Pail, que é facilmente repelido, e com sua espada quebrada, Royd declara que há mais nas táticas de Quincy do que sua cruz e flechas. Ativando Kirchelied, Sankt Zingir, Royd afirma que é o último feitiço de proteção do Quincy e avisa a Yamamoto que qualquer um que entrar em seu raio será dilacerado pela luz de Deus. Imperturbável, Yamamoto nega o feitiço de Royd ativando Zanka no Tashi, Minami. Alarmado com a horda resultante de cadáveres esqueléticos, que são povoados pelo Quincy que Yamamoto matou anteriormente, Royd denota a ironia de um Shinigami que pode ressuscitar os mortos e chama Yamamoto de desgraça para sua espécie antes de pular sobre os esqueletos para atacar Yamamoto diretamente. Impedido por uma enorme pilha de cadáveres, Royd é convencido a examiná-los mais de perto a pedido de Yamamoto. Horrorizado, Royd reconhece os crânios queimados de seus subordinados falecidos entre os que já estão na pilha. Com uma hesitação de Royd permite que a horda o engolfe, Yamamoto recue e o provoca por não ter roubado sua bankai antes de explicar por que Royd não conseguiu fazê-lo. Quando Royd grita com essa provocação, Yamamoto diz que Royd ainda deve ter um coração humano. Afirmando que os esqueletos não são suficientes para detê-lo, Royd começa a derrubar seus ex-aliados. Alegando que ele pode ver as lágrimas de Royd, Yamamoto afirma que a amargura que ele experimenta agora é incomparável ao ódio que o Shinigami caído tinha por ele antes de liberar Zanka no Tashi, Kita, Tenshi e Kaijin. Com grande parte de seu torso e braço esquerdo erradicados, Royd pede desculpas a Ivasha por não ser forte o suficiente. Logo depois disso, o verdadeiro Ivasha chega e elogia Royd por ter lutado bem. Levado às lágrimas, Royd diz que é uma honra receber esse elogio, pois Ivasha mata seu subordinado, tendo servido ao seu propósito. Poderes e habilidades Dei Yourself Japonês para Yourself como seu irmão, Lloyd, Royd pode se transformar na exata semelhança física de outra pessoa. Ao fazer isso, ele pode replicar as memórias e a personalidade desse indivíduo, permitindo que ele personifique perfeitamente seu alvo. Enquanto Royd e Lloyd podiam copiar aparências, apenas Royd podia replicar as memórias e a personalidade das pessoas, enquanto Lloyd podia copiar seus poderes e técnicas. Manipulação de Heishi, como um Quincy, ele absorve principalmente Heishi da atmosfera e o combina com seu próprio Heiryoku para formar armas. Ele tem mais facilidade em coletar essa energia em ambientes com maiores concentrações de Heishi, como na Soul Society ou o Eco-Mundo. Especialista em Irenkyaku, Royd é rápido o suficiente para desviar dos golpes dos Anka no Tashi do Capitão Comandante Genrizai Shijekuni Yamamoto, mas não rápido o suficiente, pois Yamamoto ainda conseguiu cortar sua capa. Blut, burto, alemão para sangue, japonês para blande guise e uma técnica avançada de Quincy que concede capacidades defensivas e ofensivas desumanas, causadas por fazer o Heishi fluir para os vasos sanguíneos do usuário. No entanto, as formas independentes de ataque e defesa não podem ser empregadas simultaneamente. Blut-Venny, burtovni, alemão para via de sangue, japonês para vestir de blande guise enquanto a forma defensiva de Blut de Royd é forte o suficiente para negar ataques de Zampaku de Kempashi, não é absoluta e pode ser rasgada usando energia suficiente, como evidenciado quando o Rijin Jatka do Capitão Comandante Genrizai Shijekuni Yamamoto conseguiu infligir uma lesão significativa em seu antebraço esquerdo. Apesar disso, a Blut-Venny de Royd é forte o suficiente para conceder-lhe resistência ao calor intenso nas proximidades da Bankai de Yamamoto, Anka no Tashi, que de outra forma reduziria uma pessoa a cinzas. Poder espiritual imenso. O poder espiritual de Royd está em um nível comparável ou superior ao de um Shinigami de nível de Capitão, comprovado quando ele alcançou a vitória sem esforço contra o Capitão da 11ª Divisão Kempashi Zaraki, que possui uma quantidade incrível de Heiroku, embora o Capitão tenha sido ainda subconscientemente suprimindo a maior parte de seu verdadeiro poder, e um pouco se manteve contra Yamamoto, com o último acreditando firmemente que ele era o verdadeiro Ivasha. Força aprimorada. Royd possui uma grande quantidade de força, sem esforço segurando o Kempashi no chão pela garganta com apenas uma mão. Resistência aprimorada. Apesar de ter sido cortado por Zanka no Tashi de Yamamoto, Kita, Tenshi Kajin que incinerou uma grande parte de seu torso e deixou fatalmente ferido, Royd ainda foi capaz de sobreviver e permaneceu consciente tempo suficiente para Ivasha retornar. Mestre de Feitiços de Quincy. Devido ao seu amplo conhecimento da tradição de Quincy, Royd pode empregar habilmente uma série de certas técnicas de Quincy, chamadas de Feitiços, que resultam em efeitos semelhantes a Kidd. Royd pode invocar quase instantaneamente um que oferece proteção máxima usando sua própria energia e sem encantamentos. Arma espiritual. Espada Heishi. Usando sua cruz Quincy, Royd pode concentrar energia espiritual e partículas para transformá-las em armas. Ao contrário dos arcos exibidos pela maioria dos outros Quincy, sua arma particular se manifesta na forma de uma espada ornamentada, uma reminiscência de um dadal, com uma alça relativamente longa e uma guarda cruzada em forma de pássaro. Em Ligperio. A Eriri Pufairu. Alemão para flecha sagrada. Japonês para flechas sagradas de destruição ao coletar Heishi, Royd pode formar as flechas espirituais que são típicas de outros arcos Quincy. Mesmo que sua arma espiritual seja quebrada, Royd ainda mantém a capacidade de gerar a luz entre as palmas de ambas as mãos. As flechas formadas dessa maneira são várias vezes maiores que as do Quincy médio, embora ainda possam ser disparadas com força considerável, usando apenas um simples gesto. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho